Música Quero a Deus que vocês me consigam ver Ai, estou a cair Então, sim, é verdade, este é um vídeo super espontâneo Como diriam três grandes amigas minhas Porque eu estava a chegar do trabalho e vim a pensar Não posso deixar passar em branco esta data É verdade, hoje, precisamente no dia de hoje Dia 27 de Julho Faz dois anos que eu fiz o upload do meu primeiro vídeo aqui no canal E gratidão, essa definição que vocês acabaram de ver É tudo o que eu sinto, não é tudo, mas é uma grande parte do que eu sinto Em relação ao Youtube e em relação a vocês que estão aí desse lado Infelizmente, ou felizmente não se sai ainda muito bem classificar Ainda não chegou a minha vez de ser agraciada por 500 mil marcas Com mil produtos para testar Então, isto hoje vai ser só um vídeo de agradecimento Infelizmente, eu não tenho nada para fazer um passatempo Um giveaway, nem para partilhar nada com vocês Só as minhas palavras de gratidão Dizer-vos que sim, eu já fiz alguns passatempos Se vocês se me acompanham, já devem ter visto pelo menos no Facebook Mas todos foram patrocinados por mim Isto não é uma crítica, ok? Eu acredito que o meu momento vai chegar Quero-vos dizer só que sou muito grata por todos vocês que estão aí Todas as semanas, às vezes mais do que uma vez por semana Dizer-vos que sim, eu sei que temos agora aqui um problema De iluminação no canal Nós já melhorámos aqui a qualidade da imagem Porque eu este ano pude investir numa câmera um bocadinho melhor Mas não se preocupem Porque o problema da luz também vai ser resolvido o quanto antes Eu já estou a tratar disso Quero agradecer-vos muito estarem desse lado Agradecer-vos por estes dois anos Todos os comentários, todos os likes que vocês puseram nos vídeos Todas as partilhas que vocês fizeram Eu sou muito, muito agradecida Estou muito feliz com aquilo que eu consegui alcançar até hoje São dois anos e não fizemos os 20 mil Mas são 18 mil e poucos E eu estou mesmo muito feliz Estava hoje então de vos pedir Se tivessem alguma sugestão de alguma coisa que gostassem de ver aqui no canal Que possam deixar aqui escrito na caixa dos comentários Eu sou uma pessoa super prática Gosto de coisas baratas, de uma boa dica E gosto de procurar coisas na internet tal e qual como vocês O objetivo do canal nunca foi ser uma recena Ou uma coisa super, super técnica O objetivo, ou o meu objetivo é que vocês Quando vêm aqui ao canal ver os meus vídeos Possam divertir-se um bocado, relaxar um bocado E que eu possa partilhar com vocês algumas das coisas que eu sei Vocês não sabem, mas o canal surgiu pouco tempo depois De eu ter terminado o meu curso de maquilhagem E o que vocês não sabem é que eu tirei o curso de maquilhagem Porque fiquei desempregada da minha formação original Há muitas coisas que vocês não sabem sobre mim que eu quero que saibam Mas fica aqui já prometido que no dia em que eu chegar a 50 mil subscritores Eu vou fazer um vídeo com 50 factos sobre mim Para que possamos ficar mais enturmados eu com vocês e vocês comigo Agradecer-vos muito, 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 mesmo de coração por estarem desse lado Por verem os meus vídeos, por partilharem o meu canal Vamos continuar a crescer um passinho de cada vez Ou como agora anda na moda, passito, passito Quero-vos dizer que este vídeo não foi nada preparado, nada ensaiado Como vocês podem ver eu estou de cabelo preso Cheguei com a maquilhagem do trabalho A única coisa que eu fiz foi passar um batonzinho Mas eu espero muito que vocês possam continuar por aí desse lado Não se esqueçam de me dizer o que é que vocês gostavam de ver aqui no canal Agradecer-vos mais uma vez por estarem desse lado Hoje, sem dizer, para me seguirem a lado nenhum Vou-vos deixar aqui linkado o meu primeiro vídeo E o vídeo aqui do canal que tem mais visualizações Para quem ainda não teve a oportunidade de ver, possa ver também Mais uma vez, muito, muito obrigada por estarem desse lado Até ao próximo vídeo e venham mais muitos anos Tchau